E aí, Sorvete, a de hoje, por que que não filmou hoje? Hoje é o seguinte, a barba aqui até cresceu, pra você ver que é verdade. A gente veio fazer um rolê na pista aí e ninguém conseguiu, mano, filmar. Ficou todo mundo manobrando demais. Hoje o bagulho foi pego, mano. Só tem uma fotinho aí que você vai ver. O Master aí, ó. Fala aí, não é não? Verdade? Rendeu, rendeu o rolê hoje. Hoje o bagulho foi cabreiro, o Jusinho aí também. Salve aí, ó. Rolê pego mesmo hoje aí. Sorvetinho, várias, várias. Ventrílogo. Ventrílogo. Ficar marvoro, né? No fóreo. Foi aí, Noel. Não deu pra filmar, mas é verdade. Todo mundo viu que todo mundo surtou vários manobras. Agora é só dia 15, será? Não, você é louco, dia 15, mano. Semana que vem, né? Semana que vem. Pôs sexta também. Fica isso aqui pra dormir. Qual que foi? Pra dormir hoje? Legal, mano. Smithinho de fronte no cotovelo. Nossa. É, mano. Smithinho de cotovelo. E o olhinho, tio, fake aí. Rendeu? Então, na próxima tem margem. É nóis. Tchau.